A primeira coisa que ajuda a gente, de fato, a melhorar da ansiedade é a gente querer melhorar. Como assim, Sandra? É, porque esse tipo de live que nós temos feito não é pra você que já desistiu. Não é pra você que já pensou assim, putz, mas não tem como, já tentei muita coisa. Infelizmente, eu tenho que me acostumar a isso, porque parece que não tem jeito mesmo. Se você, de fato, já está nesse ponto, no ponto de que você já se acostumou a sofrer do jeito que você sofre, eu sinto lhe dizer, você não quer se livrar da ansiedade. Então, você já não tem a condição básica. Sandra, mas eu quero me livrar da ansiedade. Não é verdade o que você está falando. Isso até me revolta quando você tem a coragem de dizer que eu não quero me livrar da ansiedade. Olha, a nossa mente é muito poderosa. Quanto mais eu estudo sobre a mente, mais eu sei o quanto ela é poderosa. E, de fato, infelizmente, existe algo que se chama zona de conforto. E o que é essa zona de conforto? São as coisas que a gente se acostumou. Inclusive, as coisas ruins, a gente tende a se acostumar. Por isso que a gente demora tanto tempo para buscar ajuda. Seja para qualquer tipo de doença. Mas a zona de conforto, como o próprio nome diz, é confortável. Nem sempre é boa, mas é confortável. E muitas vezes, para a gente deixar de criar uma expectativa e se frustrar, para a gente deixar de acreditar e aí... Ou melhor, para a gente acreditar e depois acabar sofrendo uma decepção, a gente nem quer mais acreditar. Então, a gente já fica naquela situação de quê? Não tem jeito mesmo. Se tivesse, eu já tinha encontrado essa saída. Então, a gente desiste, a gente para. Se você é o tipo de pessoa que já se acostumou a estar do jeito que você está, se você já tem as suas desculpas, os seus argumentos para você continuar assim, eu sinto muito, essa live não é para você. Porque o que a gente está apontando nessa live é como se livrar da ansiedade e ter a sua vida de volta. Mesmo que, muito possivelmente, ainda tenha uma parte sua dentro de você que está dizendo eu acho que não tem jeito. Mas se tem uma partezinha que está dizendo sim, eu quero, fala mais sobre isso, como que isso é possível. Será que é possível? Será que isso também é possível para mim? Quando que é possível se livrar da ansiedade? Será que eu ainda não me livrei porque é o meu tipo de ansiedade? Ou eu sou assim, eu não tenho sorte? Ou eu estou fazendo alguma coisa de errado? Ótimo. Se você já começou a perguntar, isso já é o despontamento de uma primeira vontade de querer sair disso. mesmo que ainda você não acredite. Mas se você já está perguntando, será que eu também posso? Será que o meu caso também cabe? E aí sim, você já está querendo e buscando sair da zona de conforto. É a primeira coisa que a gente tem de fato para poder voltar a viver. E aí E aí Obrigado.